Música Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso Fala aí da Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão 2017 a Primeira Liga não tem mais Carioca, a Primeira Liga já está na final aí com Londrina, surpreendentemente Londrina e o Atlético Mineiro que está precisando seguir, Flamengo e Fluminense que foram os últimos cariocas acabaram saindo eliminados, um perdeu de 2 a 0, o Flamengo perdeu nos pênaltis bom, então restou esses 4 campeonatos super importantes para os cariocas a Copa do Brasil já está na final aí com o Flamengo mas ainda tem Libertadores que tem Botafogo Sul-Americana que tem Flamengo e Fluminense e Campeonato Brasileiro que tem os 4 cariocas que estão pegando fogo e é justamente do Brasileirão 2017 que venho falar agora em nossa resenha e vamos falar logo do primeiro carioca que vem abrindo essa rodada que é o Vasco da Gama, o Vasco da Gama com seu novo técnico Zé Ricardo ex-Flamengo que teve aí 2 semanas para trabalhar em paz para descansar o elenco, para o elenco poder começar a ver uma nova filosofia que pelo formato como o Zé Ricardo era no Flamengo e como o Milton fazia no Vasco as características do time do Vasco provavelmente vai mudar vai mudar e vai mudar muito isso pode ser um problema, pode ser uma grande vitória mas pode ser um grande problema mudar tem uma mudança muito radical assim no meio do campeonato não já se passou do meio do campeonato porém ele teve tempo para treinar então vamos falar do Vasco da Gama bom, o Vasco da Gama vai jogar contra o Grêmio o Grêmio que no meio da outra semana tem o primeiro jogo contra o Botafogo pela Libertadores o Grêmio vem com o time principal ou vai vir com o time misto o Grêmio é o mais próximo do Corinthians a pontuação diminuiu o Corinthians joga contra o Santos fora de casa se o Corinthians perde e o Grêmio ganha aqui do Vasco a pontuação que é de 7 cai para 4 fica muito mais fácil e começa a colocar pressão em cima do Corinthians o que o Grêmio vai fazer? o Renato ainda não falou se vai vir com o time principal ou com o time reserva bom, eu vou dar a minha opinião se eu sou o Renato se eu sou o Renato eu não deixaria o Brasileiro escapar não deixaria o Brasileiro escapar eu vinha com força máxima como o jogo é aqui no Brasil a viagem é muito menos desgastante dar tempo dos jogadores desgastarem ele pode perder algum jogador por contusão pode, é um risco mas eu não deixava passar não eu vinha com força máxima para tentar ganhar sim principalmente que o Vasco vai jogar em casa mas joga com o estádio vazio o Vasco não vai ter torcido ou seja, é campo neutro é campo neutro apesar do Vasco conhecer ali o seu estádio mas é campo neutro mas o que importa para a gente é o Vasco independente de quem o Vasco vai enfrentar se é o Grêmio principal que deve ter o desfalque aí do Luan então desfalque considerável ou o time misto o Vasco tem que pensar nele o Vasco teve duas semanas vem de uma boa vitória contra o Fluminense que jogou mais e mereceu teve tempo para começar a entender o estilo é do Zé Ricardo os jogadores estão falando muito bem do Zé Ricardo do método dele que é diferente só que o estilo do Zé Ricardo é muito diferente a do Milton muito, não é pouco não muito o Milton gostava muito de um time marcando muito forte saindo contra-ataque o time do Vasco tocava muita bola brigava por uma bola dava a bola para o adversário não tinha muito toque de bola tentava jogar só no meio do adversário o Zé Ricardo não gosta disso a não ser que ele mudou completamente mas não acredita ele não gosta disso ele gosta de um time que toque a bola que procure espaço e que tenha paciência para entrar na zaga do adversário ele tenta encurtar um pouco o tamanho do campo para ficar mais fácil só um detalhe ele fez isso no Flamengo só que no Flamengo é essa tática dele não deu certo no total por um por um por alguns detalhes eu vou dizer apenas um aqui essa tática dele de encurtar o campo no Flamengo ou os jogadores não entenderam ou não estavam respeitando a ideia dele ou ele não implantou o direito porque não vou crucificar vou até defender porque o que ele fazia com o Márcio Araújo era covardia o Márcio Araújo acabou se queimando muito mais com a torcida na minha opinião se queimou muito mais com a torcida mas por causa do Zé Ricardo porque o Zé Ricardo fazia o Márcio Araújo correr o campo inteiro igual um maluco dava liberdade para ele atacar o cara não tinha qualidade para isso então ele acabava errando muito passe ele não é um cara que desarma muito ele acabou queimando o cara o tanto que agora com o treinador ele sobe menos ele está correndo menos está marcando mais marca menos que o outro cabeça de área que é o Coconjá mas ele melhorou um pouco então no Vasco se ele fizer isso que eu assemelho ali o estilo do jogo do Wellington o volante Wellington do Vasco com o do Márcio Araújo só que o Wellington ainda tem uma qualidade de passo um pouquinho melhor mas se ele fizer isso com o Wellington ele vai matar o Wellington ele vai matar o Wellington ele não pode fazer isso com o Bruno Paulista não dá ele vai ter que fazer isso com o Wellington ou com algum outro volante que ele tem ali se ele der essa liberdade para o cara ficar correndo igual um maluco ele vai matar o volante e outra o time do Vasco vem jogando o campeonato inteiro de um estilo vai mudar o estilo todo um toque de bola jogadores com mais qualidade no toque de bola ele vai ter que mudar um pouco ali algumas características ou alguns jogos de jogadores ele tem alguns jogadores no Vasco que tem um bom passo tem uma qualidade no toque de bola ele tem o Wagner que apesar de não correr muito no toque de bola ele tem o Nenê ele tem o Bruno Paulista só que se ele botar Nenê Wagner e Bruno Paulista o time fica muito lento e ele vai atrair o time adversário para cima dele de novo e isso ele não gosta de fazer então vamos ter que ver qual é a escalação porque ele gosta de um time que toque bola mas se ele ficar muito lento no meio de campo não vai ter jeito ele vai atrair o time adversário e o time do Grêmio é um time que independente se for time misto ou titular ele parte para cima ele não gosta de ficar atrás ele vai encurralar o Vasco porque o time do Grêmio é muito bem treinado está muito mais tempo com o treinador conhece o jeito de jogar há muito tempo é taticamente tecnicamente é melhor do que o time do Vasco se o Vasco ficar muito lento no meio de campo ele vai perder o meio de campo e vai puxar o Grêmio para cima então tem que se ver como ele vai fazer provavelmente ele deva colocar dois jogadores mais rápidos na frente para poder puxar esse contra-ataque ele deve dar ali continuar com o André Rios ali na frente que foi bem contra o Fluminense ele deve colocar dois jogadores abertos para poder puxar esse contra-ataque não acredito que ele vai colocar o Nenê para puxar esse contra-ataque ele pode colocar um dos garotos ali Paulinho Paulo Vitor de repente colocar o Pikachu ali mesmo para puxar o contra-ataque que ele tem velocidade no meio de campo pode ser o Wellington e o Bruno Paulista para dar uma proteção ali na criação ali colocando o Nenê se assemelhando o que ele fazia no Flamengo com o Diego e aquela linha ali atrás não acredito que ele mude muito ali deve ser o Anderson Martins e o Breno porque o Anderson Martins teve mais tempo para se preparar de um lado ali ele deve colocar o Madison para poder jogar quase que o lateral do Vasco está machucado para fora colocar é é o é deve ser o Madison mesmo ele não deve inventar muita coisa deve colocar o Madison ali mesmo não deve fazer muita é muita mudança no time do Vasco o principal do Vasco é aquele meio de campo ali como é que ele vai armar o meio de campo para ele não puxar ele não pode deixar o meio de campo muito lento se ele colocar o Wagner Nenê Bruno Paulista junto o meio de campo fica lento e ele vai perder o contra-ataque ou ele vai ter o contra-ataque só por um lado aí fica muito fácil marcar você pede o lateral marca o jogador mais adiantado acabou o contra-ataque então vamos ver como o Vasco vai se posicionar o Vasco contra o Fluminense ele jogou bem porque o meio de campo do Fluminense e o estilo do Fluminense encaixava com o do Vasco o Fluminense também não é um time que cria muito o Vasco também não é um time que cria muito só que o Vasco levou vantagem porque o Nenê tem um poder de criação melhor e o Fluminense tinha um problema ali com o Scarpa depois que o Scarpa começou a aparecer mas o Vasco acabou mandando vantagem com o Grêmio é completamente diferente o Grêmio é um time que cria é um time que tem velocidade pelas pontas laterais sobe bem a zaga do Grêmio é muito forte ou seja ele não vai encontrar aquele estilo de jogo do Fluminense no Grêmio o estilo é completamente diferente e o estilo do Grêmio atrapalha o planejamento do Vasco principalmente com a nova filosofia de jogo que é de toque de bola os jogadores vão ter que se adaptar duas semanas deu pra entender mas ainda é pouco o Vasco vai precisar de umas duas três rodadas pra se encaixar com o novo formato que é completamente diferente a não ser que o Zé Ricardo não mude nada e continue com o estilo que o Milton tava não acredito não acredito que essa não é a cara do Zé Ricardo então a gente tem que esperar pra ver como vai ser esse Vasco como vai ser esse Vasco é eu tô meio apreensivo que é uma mudança muito grande de estilo do time que vinha há muito tempo de um formato e mudar agora é passando já da metade do campeonato mas vamos ver alguns jogadores de qualidade ali naquele meio de campo o Vasco tem tem agora uma garotada com qualidade ele ainda tem o menino Matheus ali que ele pode colocar na ponta colocar o Matheus aberto na ponta ali no lugar do Pikachu por Ventura o Paulinho botando esses dois meninos abertos pode ser uma forma o menino Matheus até não jogou com o Fluminense jogou bem eu gostei muito dele de repente ele continua com o Matheus e com o Nenê ali o Nenê mas por dentro o Matheus mais aberto joga do lado ali o Paulinho ele fez algumas algumas alterações ali para poder ver quem é que ele colocava ali de volante ele estava tentando ver um volante com mais qualidade ali com a saída de bola melhor vamos ver o que o Zé Ricardo vai colocar em campo sábado contra o Grêmio mas é um jogo muito complicado o Vasco só não pode achar que ganhou do Fluminense jogou bem que vai partir para dentro do Grêmio o Grêmio é diferente mesmo com o time misto mesmo com o time misto então galera essa foi a do Vascão expectativa de como o Vasco vem depois de duas semanas e o Vasco tem que vir com força total porque o Vasco só está no Campeonato Brasileiro o Grêmio tem aí Libertadores no meio da semana contra o Botafogo depois Campeonato Brasileiro depois na outra semana Libertadores de novo ou seja o Grêmio tem dois campeonatos importantíssimo o Grêmio é o mais próximo do Corinthians também não quer se desgarrar do Corinthians porque se o Corinthians perder o Grêmio o Grêmio encosta mais um pouquinho tem partida decisiva contra o Botafogo então vamos ver também como o Grêmio vem mas a partida independente de como o Grêmio venha vai ser muito encardida para o Vasco principalmente que não vai ter torcida mas meus amigos essa foi a do Vascão depois da partida eu venho aqui na nossa resenha fazer a minha análise do resultado e espero que o Vasco já tenha encontrado a forma já tenha assimilado o jeito de Zé Ricardo e jogue bem outra vez da mesma forma que jogou contra o Fluminense e ganhe e no ruim que pelo menos não perca e jogue bem porque se empatar é normal empatar é normal até porque os times que estão jogando fora estão conseguindo melhores resultados do que em casa se pelo menos não perder e jogar bem e começar a entender o esquema do Zé Ricardo pode ir para frente agora se tomar uma pancada e embolar muito ali com com o formato do Zé Ricardo essas duas semanas podem ter ido por água abaixo espero que não espero que o Vasco tenha entendido e venha forte e faça uma grande partida contra o Grêmio terminando o jogo venho aqui fazer a nossa resenha então curtam compartilhem inscrevam-se no canal torcida do Vasco meus amigos vascaínos tamo junto Abner tamo junto tomara que o Zé Ricardo dê sorte e faça um bom trabalho no Vasco um abraço até mais fui o Vasco o Vasco da Dama minha paixão Vasco da Dama ele me ama de todos os amores que eu tive é o mais antigo o Vasco é minha vida minha história meu primeiro amigo e quem já me conhece me pergunta por que se senti eu não fiz mas ali eu peito desde que eu nasci e eu não paro e eu não paro eu não paro não eu não paro eu não paro eu não paro